Eu comecei a namorar Só pra tentar me conservar Eu fiz de tudo pra mudar Mas só me deu errado, deixa eu te contar Eu não sinto em mim, é meus amigos na balada Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não É melhor mexer com o fígado no meu coração Meus amigos, odeio, eu tava ficando novo Bora beber, eu tô solteiro de novo Meus amigos, odeio, eu tava ficando novo Bora beber, eu tô solteiro de novo Meus amigos, odeio, eu tava ficando doido Bora beber, eu tô solteiro de novo Meus amigos, odeio, eu tava ficando doido Bora beber, eu tô ficando doido Eu comecei a namorar Só pra tentar me conservar Só pra tentar me conservar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado, deixa eu te contar Eu não sinto em mim, é meus amigos na balada Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não É melhor mexer com o fígado no meu coração Meus amigos, odeio, eu tava ficando doido Bora beber, eu tô solteiro de novo Meus amigos, odeio, eu tava ficando doido Bora beber, eu tô solteiro de novo Meus amigos, odeio, eu tava ficando doido Bora beber, eu tô solteiro de novo É melhor mexer com o fígado no meu coração Eu tava ficando doido Bora beber E aí